...Macherano, Federico Fazio e Nicolás Otamendi, ainda Guido Pizarro ao lado de Évar Banega, pelas alas Lataulo Acosta de um lado e Di Maria do outro, e o treidente mais adiantado da seleção argentina, com Lionel Messi, Paulo Dybala e Mauro Icardi. E Rolf Felcher, depois o duplo pivô com Arquimedes Figueira e Rúnior Moreno, ainda Ângel Herrera atrás do ponta de lança Salamon Rondon, e nas alas vamos ter John Murillo de um lado e Sérgio Córdoba do outro. Seleção virutindo, como já dissemos, na última jornada frente à Colômbia. A Venezuela tem apenas 7 pontos em 15 jogos, uma vitória, 4 empates, 10 derrotas, 17 golos marcados e 34 sofridos. Recursando então a seleção de Rafael Dudamel, vem do empate, 4-0, frente à seleção. Cá está Évar Banega com a bola, Nicolás Otamendi. Di Maria, ainda Ângel Di Maria. Ali a passar Di Maria, bem jogado por Di Maria, sendo tirado, e nova oportunidade. Ainda Messi, com um bom no pé, Paulo Dybala, já ia subir a Taracota, bola em Messi. Pelo meio tem Banega, subir Di Maria, encostar Di Maria, excelente. Que oportunidade, e vão 3, Mauro e Carden, sem conseguir faturar. Recuperação de Latar a Costa, hoje uma das novidades no 11 de Vargas-Sampalde. Que opta por o bloco baixo e depois nas saídas rápidas. Paulo Dybala, pode tocar lá para lá, está lá a Costa. Atenção à Argentina, remato para sair. E mais uma vez a bola a bater no bloco defensivo da seleção de Noutito. A insistência, a oportunidade de há pouco foi de Évar Banega. Estava realmente em dificuldades, a sangrar. Ali na zona do lábio, mas já recuperado aqui do Pizarro. Conhecimento Di Maria, bala desviada. Falhou a recarga. Primeiro desvio de Mauro e Carden. Primeira recarga, também falha a possibilidade de inaugurar o marcador Paulo Dybala. Vejamos aqui Di Maria. Primeiro remato, primeiro desvio de Mauro e Carden. Bola levantava lá para Paulo Dybala. Pode ser o remato. Optou por levantar para a Negra, ainda para a coluna, ainda mais a suave. Remato, saído, desviado da balança. Outra vez Dybala. Jogador que tem estado nos planos de grandes clubes europeus. Já joga num grande clube. Joga no campeão italiano. Na Juventus. Depois de ter sido do Palermo. Mas esteve sempre debaixo de olho. Os grandes clubes espanhóis. Barcelona, Real Madrid. Dybala. Acunha. Novamente Dybala. Sente perigoso. Defesa apertada de um milho de caro farinhas. Vamos agora que faz Messi. Ficou d'água ali para Messi encontrar a baliza contrária. Ainda Jofiano, Macherano, 33 anos, jogador do Barcelona. O partido vale aqui um toque. Palo de bala confirma o árbitro Roberto de Venezuela. Sai para o cacimento com o filho de Cunaguero. E Néstor de Maravona, pela mão. Mato de Messi. Faltou a falhar o alvo, Lionel Messi. A Argentina continua a não conseguir encontrar a baliza de Wilker Farinhas. Ela passa ali por Messi. Relato de Messi. E já vem Wilker Farinhas. Novamente a ligar o gol à Argentina. Relato bem puxado de Messi. Excelente intervenção. Não consegue dominar Salomão Rondon. Prius é esse. A Venezuela pode marcar. Ah, pegou-lo. Surpresa. Murilo. Anaugurar o marcador. No Monumental Núñez em Buenos Aires. É assim que elas acontecem. Com certeza que se recorda daquilo que ainda há pouco dizíamos. Foram seis, sete oportunidades. Até talvez um pouco mais na primeira parte para a seleção argentina inaugurar o marcador. Não conseguiu fazer. A Venezuela, a primeira vez que vai à baliza de Sérgio Romero, acaba por marcar. Uma bola perdida por Nicolás Otamendi. A Venezuela lança uma paca. A bola sobra para Murilo. Que, a saída de Romero, acaba por tocar para o golo. O passo é de Sérgio Córdeva. E Murilo. No primeiro tempo, a Argentina não consegue marcar um golo de envolvimento numa chegada de ataque desde Novembro de 2016. Quando aí venceu a Colômbia por 3-0. Vejamos o que já acontece. Gol! Agora sim, Icardi. A restabelecer a igualdade aqui em Núñez. Mora Icardi. A Argentina a reagir ao golo de a pouco de Murilo. E a conseguir o empate. Atenção ao grande trabalho do Marcos Acuna. Clássico de um grande jogador. Toda a jogada dele. Marcos Acuna. Ultrapassa Victor Garcia. E encosta no Mauro Icardi. Também era melhor que não marcasse Mauro Icardi depois desta grito de chegada. Banega. Banega ainda. Bem visto por Banega. Pode marcar a Argentina. Cai! Mauro Icardi. E o árbitro considera que não há motivo para grande penalidade. Quarta de hora do segundo tempo. Icardi fica a pedir grande penalidade. O melhor é mesmo esperarmos pela repetição. Muitos protestos aqui em Núñez. A Venezuela a querer tirar partido dessa tensão. Desse nervosismo. Desse ansiedade dos jogadores argentinos. Este é o lance. Vai Miquel Villanueva. Chega primeiro à bola. Salomão Rondon. Remate. Defesa fácil. Para Sérgio Romano. Ainda Felster. A bola sobra para Lattara à costa. À costa. Remate da costa. Pra Sérgio Romano. Gratitório romano. A bola sobra para Lattara à costa. Perdida ». выс doughamões. Ex agreeable天. Exosos.